Olá, seja bem-vindo ao canal Inglês em 5 minutos, o meu nome é Ana, muito obrigada por estar aqui vendo esse vídeo. No vídeo de hoje eu tenho uma música e é a letra da música Circle of Life do filme Rei Leão, né, do Lion King, ok? E é uma letra que eu particularmente gosto muito porque é de um filme que eu também gosto bastante, que é o Rei Leão, ok? Bem, antes da gente dar uma olhada na letra, gostaria de te falar que se você já me acompanha, gosta do meu trabalho, gosta dos meus vídeos, a gente tá com um curso super legal chamado 50 dias de inglês. É um curso onde são 50 aulas abordando temas super legais, temas super bacanas, como por exemplo, entrevista de emprego, descrevendo seu trabalho, culturas ao redor do mundo, falando sobre dores, consultas médicas e vários outros assuntos, tá? São 50 aulas, são mais de 100 exemplos textuais, são diversos textos, áudios e exercícios para você praticar. É um curso mais voltado para o nível intermediário e avançado. Então, se você tá procurando um jeito de dar uma intensificada nos seus estudos, se você vem achando os últimos vídeos muito simples, eu tenho certeza que você vai gostar bastante deste curso, tá? Além de tudo, o curso ainda conta com aulas exclusivas para exames de proficiência, como por exemplo, a prova de TOEFL, o exame IELTS. Então, eu tenho certeza que você vai gostar bastante do curso. O valor do curso é de apenas 30 reais, não tem outros valores, tá? Dá para você pagar com boleto, cartão, são 60 centavos por aula, ok? Então, se você gostou ou quiser saber mais, tem um link aqui na descrição, vai lá dar uma olhada, eu tenho certeza que você vai gostar bastante, tá? Além de me ajudar bastante, ok? Então, olha só. Bem, olha só então. Então, circle of life, que seria ali o ciclo da vida, tá? De The Lion King, do filme O Rei Leão, ok? From the day we arrive on the planet, desde o dia em que nós chegamos no planeta, desde o dia em que chegamos no planeta, and blinking, stopping to the sun, e piscando, caminhamos até o sol, né? Blinking, pescando, caminhamos até o sol, em direção do sol. There's more to see than can never be seen. Então, there's more to see, existe mais para ver, há mais para ver, than can never be seen. Do que pode ser visto? Esse ever aqui daria aquela ideia do que jamais pode ser visto, né? Há mais para ver do que pode ser visto, do que jamais pode ser visto. More to do than can never be done. Mais para fazer, né? More to do, mais para fazer than, do que pode ser feito, do que jamais pode ser feito. There's far too much to take in here. Take in vem de entender alguma coisa, compreender alguma coisa. Então, there's far too much to take in here. Existe muito para entender aqui, né? Existe muito para entender aqui. There's far too much. Quando a gente usa far too much, é que é muito, muito mesmo, né? Na verdade, far too já dá essa ideia de muito, né? You're far too good. Você é muito, muito bom, tá bom? Então, there's far too much to take in here. Existe muito para entender aqui. More to find than can never be found. Mais para encontrar, mais para achar, encontrar, do que jamais pode ser achado, encontrado, né? Do que pode ser encontrado. But the sun rolling high through the sapphire sky. But the sun rolling high through the sapphire sky. Mas o sol sobrevoando, né? Ele está girando no alto, através do céu de safira. Sapphire é safira. Mas o sol sobrevoando, o céu sky é céu, né? O céu de safira keeps great and small on the endless round. Keeps great and small on the endless round. Mantém os grandes e os pequenos, né? Nesse estrada infinita, nesse ciclo infinito, né? Nesse ciclo infinito mesmo. O endless vem de sem fim. E round daria essa ideia ali desse círculo que se repete, né? Então, mantém os grandes e os pequenos nesse ciclo sem fim, nesse ciclo infinito. It's the circle of life. É o ciclo da vida. And it moves us all. E ele move a nós todos, né? Through despair and hope. Através do desespero e esperança. Through faith and love. Através da fé e o amor. Till we find our place. Até nós encontrarmos o nosso caminho. Até que nós encontremos o nosso caminho. On a path unwinding. Em um caminho que se desdobra, né? Unwinding, que se desdobra. Em um caminho que se desdobra. In the circle, no ciclo. The circle of life. No ciclo da vida. It's the circle of life. É o ciclo da vida. And it moves us all. E move a nós todos. Through despair and hope. Through despair and hope. Através do desespero e esperança. Through faith and love. Através da fé e amor. Till we find our place. Até nós encontrarmos o nosso caminho. On a path unwinding. Em um caminho que se desdobra. In the circle. No ciclo. The circle of life. No ciclo da vida. Bem, é uma música bem pequena, na verdade. Bem fácil de entender. É uma música que tem partes em inglês e partes em outro idioma. Mas a parte em inglês é muito tranquila de entender, tá? Então, espero que você tenha gostado. Espero que você conheça essa música, né? É uma música bem conhecida, pelo menos pra mim. Uma música ali que marcou bastante minha infância. Então, espero que vocês gostem, tá? Vou deixar a letra da música com tradução lá no blog. O vídeo com letra e música no final, você também encontra no blog, tá? E a música disponível pra download, você também encontra no blog. E pra acessar o blog, vou deixar o link aqui na descrição e fixado no primeiro comentário. Pra você entrar no blog, é só clicar no link, tá bom? Então, espero que você tenha gostado. Bons estudos e até o próximo vídeo.